Se o pro filho aceitar a crueldade do motorista que atropelou a mãe dele, não teve sequer a preocupação de desacelerar o carro. Seguiu como se nada tivesse acontecido. O que deixa a família mais irritada é isso, porque ele não teve coragem, não foi homem, de parar pra prestar socorro, pra fazer as coisas que ele devia ter feito. O velório de Nilma Maria Barcelos, de 44 anos, foi marcado por revolta. Era uma mulher forte, saudável, criou dois filhos sozinha. Ela trabalhava como diarista no condomínio de luxo há apenas um mês. E no dia do acidente seria dia de folga, mas por acaso ela fez uma troca com os patrões. Era independente, nunca quis ajuda de ninguém, sempre correu atrás desse trem dela. E não tem nada a reclamar não, nunca fez mal a ninguém. Sei que é ruim, mas hoje ela está num lugar melhor, está do lado de Deus, isso eu tenho certeza. O motorista Frederico Guilherme Faria, de 39 anos, continua preso. Ele invadiu o canteiro central onde Nilma estava em alta velocidade e fugiu sem prestar socorro. Um policial militar que viu o acidente foi atrás dele e efetuou a prisão em flagrante do rapaz já dentro de casa. Mesmo com sinais de embriaguez, ele não quis fazer o teste do bafômetro. Os sinais no carro eram as provas da batida. A família da vítima espera que justiça seja feita. Nossa família, família Cardoso, família Borbas, clama por justiça.